Pessoal, pra atravessar a água aí, muita gente considera a instalação do snorke no carro. Mas não é só o snorke que tem que ser considerado, não. Eu já vi vários carros que tiveram problemas mecânicos usando o snorke. Primeiro, o snorke tem que estar bem instalado. Segundo, existem outros componentes no carro que você tem que ficar atento quanto a entrada de água. Um deles é esse que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. O anti-chama, tá? Basicamente, aqui, esse sistema vai existir em todos os carros, tá? Vai ter na X-Terra, na Frontier, vai ter na Maroc, vai ter na Hilux, vai ter no Nungol, vai ter em todos os carros, tá? A diferença vai ser o desenho deles, né? Como eles são projetados. Basicamente, eles servem pra quê? Os gases que vêm lá do cárter subirem, tá? Ou que vêm aqui dentro do motor, no caso dessa mangueira, vai passar por aqui esses gases. Eles vão ser direcionados aqui pro filtro de ar, antes, nessa área do filtro de ar. E vão ser queimados no motor, tá? Então, esse processo serve pra queimar esses gases pra evitar a poluição. Então, é um sistema que visa evitar a poluição aí. Muita gente sabendo disso, né? Acaba deixando meio que esse sistema sem muito cuidado, sem muito reparo, tá? E o que que pode acontecer com isso? Por exemplo, é... Braçadeiras, borrachas rasgadas, tá? E nesse caso aqui, principalmente aquelas lá embaixo. Elas são presas por braçadeira. No caso da X-Terra, existe uma vantagem que o tubo, não sei se vocês conseguem ver, ele vem de metal até aqui, ó. Aí aqui vira uma mangueira, por sinal, bem grossa. Presa por uma braçadeira elástica. Aqui outra braçadeira elástica. Aqui o anti-chama, tá? Então, o que que pode acontecer? Se isso aqui, às vezes, estiver rasgado, rompido, o que vai acontecer é que esses gases vão escapar pra atmosfera, poluindo. Mas, se você passar num curso d'água, ou parar a caminhonete no curso d'água, pode acontecer de entrar água por aqui e essa água ir pro cárter, tá? Dependendo do projeto do carro, pode ir mais água ou menos água. Mas água no óleo nunca é uma coisa boa, tá bom? Se for bastante, vai ficar aquele aspecto lá de café com leite, né? Que é o típico. Então, tem que tomar cuidado. Não é só instalar o snorkel e achar que o seu carro tá totalmente protegido contra a água, tá bom? Eu já tinha comentado aqui que, no caso do motor MWM, montado na X-Terra, na Frontier, no troller, você tem algumas vantagens pra esse tipo de processo. Que é, esse sistema aqui é bem seguro, né? Bem robusto, bem travado. E você tem parte elétrica, por exemplo, do carro. O alternador, ele tá bem aqui em cima, bem protegido, tá? Outros carros, não. Outros carros tem alternador lá embaixo. Então, uma peça elétrica, né? Vai acabar molhando com a água, com lama, por exemplo. Imagina, lama entrando no alternador. Que beleza que não vai ser, né? Então, no caso da X-Terra, você tem essa vantagem, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Quem vai atravessar a corso d'água, como tá o seu sistema aí de, do, o respiro do seu motor, tá? Se tá tudo fechadinho, se tá tudo vedado. E, no caso aqui, ó. Conheça, a X-Terra, né? E vários veículos que foram projetados pra off-road, eles têm esse, o filtro, né? Com a boca virada pra cá, assim, bem protegido. No caso do Brasil, a X-Terra ainda é uma, entre aspas, uma adaptação. Porque ela não era pra ser, ela não foi desenhada nos Estados Unidos pra usar esse motor. Sim, um V6. Então, a entrada de ar lá, fica daquele lado, tá? Por isso que tem aquele buraco lá, ó. E aqui, não tem. Se você pegar carros igual o Jimny e o Samurai, todos eles têm um buraco aqui e um sifão. Na verdade, o ar já é conectado aqui, ele entra ali por dentro. Então, torna o frio uma vantagem pro carro é atravessar a corso d'água mesmo original. Porque é bem mais difícil d'água entrar por ali, tá bom? Bem, pessoal, era isso. Valeu, grande abraço.